Fala galera ligado no canal sobre skate Hoje eu estou aqui para falar sobre Promo 250k, sobre skate visita E um quadro novo que vai misturar isso aqui tudo O que vai acontecer? Nesse final de semana a gente vai estar em São Paulo com o Sob Skate Visita São Paulo Vai ter dia do skate, assim como a gente fez no ano passado, a gente vai dar um rolê por lá com os nossos parceiros E a gente vai fazer a Promo 250k, que não chegou ainda, ela já está quase chegando em 250k Que vai rolar um pouco diferente das outras que já aconteceram Vai acontecer assim, eu vou fazer um sorteio no Facebook, que você pode acessar pelo link que está aqui na descrição do vídeo E apenas 10 pessoas serão sorteadas para uma segunda fase Para você participar desse sorteio, tem algumas regras, como por exemplo, ser de São Paulo ou ser da região de São Paulo Não se preocupa galera que não for de São Paulo, a gente vai fazer esse quadro em outros locais ainda Conforme vocês forem solicitando, a gente vai fazer quando a gente fizer sobre skate visita a outros locais Então não adianta se preocupar e reclamar agora Mas esse primeiro a gente vai fazer direcionado para a galera de São Paulo Então tem que ser de São Paulo, ter uma idade mínima, autorização dos pais em caso de menor O resultado desse sorteio vai ser sexta-feira no As Novas Então você tem de hoje até sexta-feira para estar participando dessa promoção lá na nossa página do Facebook E está concorrendo aí uma vaga para a segunda fase dessa promoção A gente vai verificar se todos estão dentro das regras E a partir disso daí, os classificados passarão para uma próxima fase Pode ser que passe só 5 ou só 3 ou passe os 10 que forem todos de São Paulo Mas é importante que você participe somente se você tiver chances de ganhar Se você for de São Paulo ou estiver dentro da idade mínima para não tirar a oportunidade dos outros E não se preocupe, em breve a gente vai fazer aí na sua cidade E em breve isso pode estar acontecendo com você também Logo após o sorteio e a gente verificar quais sorteados estão classificados para participar da segunda fase A gente vai entrar em contato com todos Passando dicas iguais de como você pode ser o vencedor dessa promo Então no dia 21 vai rolar em São Paulo a primeira fase dessa promoção Onde você vai ter que ir para as ruas aí E descobrir qual a maneira de você ganhar Qual é o prêmio além desse kit No domingo que vai rolar o dia do skate em São Paulo Você vai passar um dia com a equipe do canal sobre skate Eu, Mônica Torres, Lucas Rabelo e a galera do canal sobre skate lá de São Paulo E de quebra vai levar esse kit gordo aqui dos parceiros do canal sobre skate Que tem boné matriz, trunk silver, camiseta flip Tem também aqui uma exclusividade Isso aqui você não encontra em lugar nenhum Canguru flip, muito irado Odyssey Achei, tá ficando pesado isso daqui Canguru matriz, salve a rua E além de tudo isso daqui ainda tem mais Achei, que eu te quero pra baixo E além de tudo isso aqui ainda vai rolar também um shape flip Então essa é a promo 250k Esse é o quadro novo do canal sobre skate Subskate visita em São Paulo O resultado sai na sexta-feira no As Novas Os classificados que tiverem dentro das regras No dia 21 a gente vai passar as dicas de como você pode participar no dia 22 Passar o dia inteiro com a gente filmando Um quadro novo que vai para o canal sobre skate Com você participando E de quebra levando esse kit gordo aqui dos nossos parceiros Eu, Lucas Rabelo, Mônica Torres Mais equipe do canal sobre skate em São Paulo filmando com você E se você não é de São Paulo não se preocupe Em breve a gente vai fazer em outros lugares É isso aí galera, esse é o canal sobre skate Boa sorte a todos que participarem E pra você, nos vemos no domingo